Chega pra que é isso, pô! O que é que está a ver? Dá avante tudo, tudo bom bordo! Dá avante tudo bom bordo, gringo, você vai cober, dá! Dá avante tudo bom bordo! Dá avante, dá avante, dá avante! Dá avante, dá avante, dá avante! Dá avante, dá avante! Dá avante! Fazыл e caro! Agora sauッ! Vem cá, até vc! Acabou, acabou! Vem com o senhor! 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 Vem com o senhor!